Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube, eu aqui para mais um vídeo exclusivo, inédito, um vídeo sensacional sobre as cédulas do nosso imperador Dom Pedro I, a cédula de 200 cruzeiros, no caso essa aqui de 1943, da primeira estampa, e da segunda estampa de 1949. As duas trazem aqui no seu reverso, a parte do grito do Ipiranga, o grito de independência de Dom Pedro I. O mercado numismático está começando a se aquecer em relação a tudo que se refere à independência, porque ano que vem vai ser o bicentenário da independência do Brasil. Então, há homores de cédulas, de moedas, e tudo que teve em 1922, tudo que teve de cédulas, teve em 1972 também, do Sérgio Cristiano, estão se juntando ao que vai sair o ano que vem. Então, a demanda sobre essas moedas, essas cédulas, está aumentando, por isso que eu trouxe os valores já dessa cédula aqui de Dom Pedro I. E já que eu estou falando de imperador, de pessoas, de Martes, da independência, Então, eu vou trazer no final do vídeo, três grandes imperadores, três grandes conquistadores e libertadores, que libertaram o país aí da América do Sul. O general José Artigas, o general José de San Martín e o Simão Bolívar. Através de cédulas da Argentina, do Uruguai e da Venezuela. Mas é no finalzinho do vídeo. Lembrando que tudo isso foi traduzido em futebol. A taça Libertadores das Américas representa esses três grandes libertadores. E isso é uma história incrível. Muita gente que não sabe vai passar a saber. E isso é pegadinha de Enem. Várias provas, o conhecimento geral sempre cai sobre isso. E conhecimento nunca é demais. É sempre bom você ter coisas para você discutir, conversar no meio do círculo de amizades. Você ter domínio de alguns conhecimentos. Certos conhecimentos transformam você em uma pessoa mais bem-chegada, mais respeitada. E sempre cada vez mais bem-acêta em mais grupos de pessoas. Aquela pessoa que não sabe nada está sempre num cantinho. Mas você que sabe muitas coisas está sempre sendo convidado aqui ou ali. Certo? Então conhecimento nunca é demais. Então vamos para a cédula de Dom Pedro I. Mostrar aí no catálogo mais atualizado do Brasil. Aqui o catálogo Vieira 2021, 2022. Vamos lá. Aqui ó. Cédula 1943 de 1961. Estampa. Então veja aqui embaixo. Vou botar na íntegra para vocês verem os números de série. Tem cédula aqui valendo mil reais flor de estampa. Outra aqui mil reais. Esse aqui a 621. A 670. Vale aí 200, uma MBC. 500, soberba. 1.500, uma flor de estampa. Todas as cédulas aí em boas condições têm excelentes valores. E vamos lá para a cédula da segunda estampa. Deixa eu abrir aqui que eu já me deixei marcado para não perder. Então olha só que coisa incrível. Uma das cédulas mais valiosas aí do cruzeiro antigo. Uma MBC chegou ali mil reais. 3.000, uma soberba. E 9.000, uma flor de estampa. Mas aí no caso seria aqui ó. Essa aqui ó. 0,01, 0,30. Né? Cédula autografada. Ela não tem essas micro chancelas. São cédulas autografadas. Cédula autografada é tipo essa aqui ó. Muita gente pensa que é rasura. Vandaleima não é. Tá vendo? Ela já não tem as micro chancelas. São cédulas autografadas que eram liberadas pelo diretor da casa de amortização. Então as cédulas já começam a valer mil, 3.000 até 9.000 uma flor de estampa. Ok? E a chancela também vale um bom dinheiro. 120 MBC, 300 soberba, 800 uma flor de estampa. Muita mãe é a linda cédula de 200 cruzeiros da Independência do Brasil, né? Aqui é a pintura de Pedro Américo, né? Muita gente não sabe o que isso aqui é uma pintura de nosso pintor Pedro Américo. E vamos para as cédulas dos Libertadores das Américas aí que eu vou mostrar para vocês. Começando aqui pelas cédulas do Uruguai, né? Com José Gervasio Artigas que libertou Uruguai e Paraguai. Essas são duas cédulas lindas. Aqui ó. Ambas flores de estampa. Ok? Aqui, duas cédulas da Argentina, sem pesos de 5, pesos do general José de San Martín. Ele já foi o libertador da Argentina, Chile e Peru. Deixa eu ver aqui ó. Cédulas lindas. Libertou a Argentina 25 de maio de 1810, né? Aqui tivemos o grito de Ipiranga, Independência ou Morte. A Argentina teve o grito de Ascensio, né? Seamos livres, demais não importa. E aqui para finalizar, Simão Bolívar. Duas cédulas da Venezuela aqui ó. Simão Bolívar. Aquele mais jovem. Cédula de Simbolívares. Cédula até muito bonita, né? Utilizaram os pássaros aqui, da Venezuela. São os cardinais, né? Do Parque Nacional de El Ávila. São os filhotinhos, né? Aqui tá cardinaizinhos. Então tá aí. Cédula da Venezuela. Ele jovem. Aqui já é um senhor. Simão Bolívar. Ele libertou o Equador. A Venezuela. Colômbia. E também o Panamá. A Gran Colômbia na época, né? Em 1821. Então tá aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela visita, por ter me acompanhado nesse vídeo até aqui. Espero que todos tenham gostado, tirado bom proveito dessa aula de história final. Forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana para todos, né? E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Vamos aí com a cela do nosso Dom Pedro I. Para quem não sabe, pai de Dom Pedro II, o avô da nossa querida princesa Isabel, né? Para quem não sabe, pai de Dom Pedro II, o avô da nossa querida princesa Isabel. Obrigado. Obrigado.